Ela tá botando um ganho em você, meu amigo Rapariga, o caba tá chupando ela Enquanto você tá levando o bloco da sua mãe Ela tá com a rola na boca Ela tá com a... E o cara dando um tapa na cara dela Falando, você é puta E ela diz, eu sou puta mesmo E o cara depois vai comer o cu dela Ela vai chupar o cara E quando chegar em casa, ela vai beijar na sua boca Filha da puta Simplesmente